Show gratuito de Gustavo Lima é cancelado. E cantor bate recordes de venda, gente. Gira a vinheta pra entender. A outra, hein, bonito? Bom, eu sou a Milher Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no Canal TV, meu sertanejo. O canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, a gente vai deixando o dedo no like aí, rapaz. Vamos atingir 2 mil likes neste vídeo. O like é muito importante aqui para os nossos vídeos chegarem em pessoas que não conhecem o nosso canal. Vocês estão percebendo aqui, né, que fizemos alguns investimentos aí. Todos chiques. Com microfones, pedestais. Em breve vai ter um cenário novo aqui, né? Então, o que a gente pede apenas para vocês é só dar o like, porque isso ajuda muito o nosso canal. E além de deixar o like, você pode ajudar ainda mais, sendo um trem bonito, participando da nossa família, se inscrevendo no canal. A gente quer chegar a um milhão de inscritos. E dá aquela moral lá na rede social, né, gente? Arroba TV, meu sertanejo. Que tem todas as novidades, todo dia tem post novo e vocês ficam, assim, antenados em tudo, né, Miller? Exatamente. Não perde nada. Bom, turma, vamos falar dele e do bebê. Inclusive, forte abraço aí para o Gustavo. Às vezes ele acompanha o nosso canal aqui. Lá no Instagram ele é mais ativo, né? Exatamente. Por isso que a gente fala para vocês seguirem lá, porque às vezes ele comenta lá. É muito legal. Interagem com a galera. Enfim, o Gustavo Lima, ele foi confirmado em Aparecida de Goiânia, em uma festa da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, em um show de entrada franca, não é? Exatamente. Para entrar nesse show, né, você precisaria levar aí um quilo de alimento não perecível, né, Miller? Dois quilos, né? Dois quilos de alimentos não perecíveis. E assim, muito barato, né? Porque a gente sabe que o show do Gustavo Lima é um dos shows mais requisitados aí do mercado musical e que um ingresso pode custar até 400, 500, 800 reais, dependendo aí da localização que você for ficar. Exatamente. E muita gente achou estranho, assim, né? Tipo, pô, achar um show do Gustavo Lima gratuito, né? Exatamente. É meio estranho, assim, né? Uma prefeitura gastar com o artista mais caro do Brasil. Não que o Gustavo não mereça receber o cachê, mas uma prefeitura contratar o Gustavo... Porque, por exemplo, aqui no final do ano, aqui em São Paulo, quando tem o show da virada lá, nunca é um baita de um artista, assim, né? Sembram artistas medianos, até por conta do cachê. Não tem como você trazer o Zenete Cristiano, né? É uma questão de prioridades, né? A prefeitura de Aparecida de Goiânia provavelmente desembolsou aí pelo menos uns 700, 800 mil reais. Não, porque o que acontece? Quando o show do Gustavo Lima, você vai contratar o show e ele tem um cachê ali de 800 mil a 1 milhão de reais, o Gustavo Lima ali é apenas o cachê. Normalmente tem a parte da portaria, uma porcentagem, ou a portaria é toda do artista também. Então, além do cachê, tem a portaria, tem o bar. Então, normalmente, nesses eventos, o Gustavo Lima tem um cachê de 800 a 1 milhão. Mas ele tende a receber muito mais por conta da portaria, que, no caso, quando as pessoas falam portaria, turma, é a quantidade do valor que entra de ingresso. Então, tem isso. Tem a parte do bar, que é dentro do evento, quanto que vende também. Às vezes, artistas grandes, como o Gustavo Lima, tendem a fazer parceria aí com o dono do evento pra ganhar também uma porcentagem, porque ele sabe a força que tem. Isso gerou muita animação aí dos fãs, né? De Aparecida de Goiânia e região. Todo mundo ficou muito animado pra ir nesse show do Gustavo Lima. Porém, ele foi cancelado, né? A assessoria aí do Gustavo Lima emitiu uma nota dizendo que o show precisou ser cancelado por motivos de... Força Maior. Isso mesmo, ó. A nota completa foi o seguinte. Por motivo de Força Maior, o cantor Gustavo Lima não vai se apresentar no dia 10, no Aparecida é Show 2022. Em breve, a organização do Aparecida é Show 2022 anunciará a nova atração no último dia da festa. Lógico, ele era a atração principal e ia ficar no último dia, né? Todo mundo tava ansioso para este dia. Nesta sexta-feira, dia 6, né? No caso hoje, a festa de aniversário do centenário de Aparecida terá como atração principal o forró eletrônico do Saia Rodada e a segunda noite do tradicional rodeio. A programação completa do evento terá César Menotti e Fabiano, Léo Magalhães, Leonardo e Zé Vaqueiro. É, turma. E aí, muita gente começou a associar esse cancelamento do show do Gustavo Lima com o show que ele irá fazer em Goiânia. Aparecida ali de Goiânia. E Goiânia é praticamente... É muito próximo. Muito próximo, né? Então, acredito que o Gustavo Lima também deve ter cancelado a apresentação. Ninguém sabe, a gente tá fazendo uma hipótese aqui. Porque no dia 3 de setembro, sete dias antes que ele iria se apresentar no Aparecida Show, vai ter o boteco do Gustavo Lima em Goiânia. É, gente. E a logística ficaria completamente comprometida. Porque imagina quantas pessoas poderiam deixar de comprar o ingresso para o boteco do Gustavo Lima para ir no show praticamente gratuito ali da prefeitura de Aparecida de Goiânia. Então, assim, uma questão de inteligência, de estratégia, ia deixar o evento, assim, muito prejudicado, eu acredito, né, Miller? E vale lembrar que no dia 3 de setembro, que vai ser a realização desse boteco, né? O tão consagrado evento, o boteco do Gustavo Lima, também é o dia do aniversário do cantor. Então, ele vai comemorar o aniversário dele ali pertinho dos fãs, no palco. E esse evento já chegou, assim, atropelando tudo, porque ele bateu recordes de vendas de ingressos, pessoal, em 7 horas. Sabe quantos ingressos o Gustavo Lima já vendeu no boteco, Miller? 10 mil. 26 mil ingressos vendidos, meu filho. Não tem jeito. Não tem jeito. O meu número 1, não adianta querer bater de frente, artista querer bater de frente. Não adianta, velho. O Gustavo Lima não tem jeito. É o número 1. 7 horas já vendeu 26 mil. Imagina daqui, pô, tem o quê? Dois meses pro evento? Três meses pro evento, mais ou menos. Três meses pro evento. Ele vai ter que fazer num estádio lá do Serra Dourada. É, ainda não foi confirmada a localização do evento. Porém, gente, a galera tende a comprar um pouco mais rápido, cada vez mais rápido. Por quê? São ingressos caros, né? Se você quer ficar num lugar bacana, de repente, um open bar, são ingressos caros. Porque é um evento requisitado, acontece uma vez no ano. Se tiver, open bar, hein? É, geralmente tem, né? Aquele espaço embaixador, tal. E aí, você tem que comprar nos primeiros lotes. Os lotes acabam muito rápido. E aí, conforme você vai deixando, vai ficando mais caro. Então, assim, tem que aproveitar mesmo agora no começo. Agora, dia 5, né? Abriu a bilheteria. E, assim, em 7 horas, 26 mil ingressos. E eu acho que já deve estar no terceiro lote, provavelmente. Porque 26 mil ingressos é muita coisa, né? Você tá doido. Só pra você ter uma noção, ó. Se você pegar 26 mil e uma faixa de 100 reais o ingresso... 2 milhões e 600 mil. A faixa média de 100 reais. Que não é o que é vendido. Não é o que é o vendido, né? A pista, pistão mesmo, é uns 60, 70 reais. No primeiro lote, que já não deve estar no primeiro lote. Deve estar no quinto. Mas, vamos dizer, a faixa média de ingresso é de 250, 300 reais. Imagina a quantidade que o Gustavo Lima não vai levar de porta. Por isso que eu falo. Você tá entendendo? Exatamente. Eu tenho o cachê, a porta, o bar, né? Então, assim, normalmente esses eventos, assim, do Gustavo Lima, ele vai tirar mais de 10 mil aí. Será que o evento tá garantindo, bebê? Tá garantindo. Não tem jeito. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Acharam legal o Gustavo Lima ter cancelado? Eu acho assim, a gente tem que pensar também no evento do cantor. Hoje, qual é o maior projeto da vida do Gustavo Lima? Vida profissional, né? Porque a gente sabe que o maior projeto dele é a família dele, né, gente? A vida pessoal dele é essa. Mas, assim, é o boteco do Gustavo Lima. Ele sempre vai priorizar o boteco. O projeto principal dele na música é o boteco, né? Então, ele vai dar prioridade e vai usar a estratégia, sim, pra sempre ser um evento de sucesso. Então é isso, turma. O que vocês acharam? Comenta aí abaixo, se inscreve no canal e tchau, obrigado. Fumam! 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 Legenda Adriana Zanotto